E aí, Mr. Douglas, tudo certo aí? Opa, tamo aí. O que que nós temos hoje, então? Thiago Bacin e Ratinho Júnior. Isso. Isso, nós vamos... Como que você vai desenvolver o trabalho hoje, Mr. Douglas? Eu tô carregando as mochilas dos voluntários pra eles saírem pra rua, né? Eu coloco, por exemplo, os dois, três mil disso aqui, Ratão, né? É o nosso amigo, deputado federal, o Thiago Bacin também, eles levam isso aqui. O Ratinho, que eles fazem casa em casa, né? Os voluntários, a equipe, leva desses aqui também, Santinho, né? E já chegou mais... Ah, tem disso aqui que os caras levam pra colocar em carro, outros pedem pra colocar na casa e tal, né? Então é mais ou menos isso aí. E já chegou adesivo, quem quiser vir pegar aqui no sítio cercado, aqui na Moreira Salles 2200, é só vir aqui no comitê e pegar. E chegou mais placa também, os meninos já saíram com a caminhoneta. Ah, vamos ver aquelas placas também, tem aquelas placas do Huberto Richa lá, vamos lá ver? Vamos. Aí tá as placas, né? E aqui, o que que... Aqui nós temos o mapa, né? Já vamos ver lá. Esse aqui... Vamos ver o que que já foi feito aqui. Aqui a equipe trabalha, de rua a rua, anotando. Tem uma pessoa que só anota o número das ruas. E duas pessoas, cada rua, uma de um lado, outra do outro, vai colocando nas casas. Colocando, colocando, colocando. Então nós já fizemos essa região todinha aqui, Parigão de Sousa, subimos em Champignal, e aqui já fizemos Pieirinho, fizemos Santa Joana, Rio Negro. Agora nós vamos entrar aqui no Bairro Novo. Aqui no Bairro Novo, aqui vai entrar toda a galera por cá. Vamos fechar até nos Ternac aqui. A meta nossa é depois, é fazer tudo de novo em Champignal. Então, hoje falta 22 dias, né, pras eleições. Nós já fizemos, cobrimos metade do Cifre Cercado. Essa aqui é a nossa área. Essa aqui é a nossa área. É. E saindo daqui pra lá, já tem outra equipe. É, já tem. O pessoal tá cobrindo essa área aqui agora, que dentro do almoço. Depois do almoço, eles vão fazer isso aqui até tarde. Vai fechar uma parte grande aqui. Nesses 20 e poucos que tá voltando aí, é mole pra nós cobrir a capital toda, onde nós somos responsáveis. E tem as placas, que tem as caminhonetas. Tem as conviventes. E é o carro de som, o nosso carro de som. Esse aqui é o carrinho de som. Daqui a pouco nós vamos lá fazer umas filmagens ali, perto do terminal, pra ver como que funciona. É bastante assim, se tem lá. Paraná mais forte, Rio unido. Ratinho Júnior, tô com ele, ele vai comigo. Linguiça do Circo, apoia para deputado estadual. Ratinho Júnior, 20, 1, 2, 3. Lá, 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 lá. E Linguiça do Circo, apoia para deputado federal. Tim Iago Massim, 2 mil. Entendeu? Aqui é 100 watts, velho. Aqui você pára na esquina e dá-lhe material. E as bandeiras, né? Então, e tem as placas aqui. Tô aqui, tá? Nós estamos mostrando aqui como que é o nosso comitê aqui. Aqui é a saída nossa, né? Aqui saem todos os materiais do Ratinho daqui do Sítio Mercado. Do Ratinho, do Thiago Bacinho, do Xaropinho. Nós temos mais três Kombi daquela ali na rua. Tá vendo aquela Kombi ali? Mostra lá, Julhão. Tem a Kombi, tem outra caminhoneta, tem uma outra caminhoneta grande. E as placas. E aqui, o Julhão fica aqui na... Julhão é do marketing, né? Da comunicação. É o que tá filmando. E eu coordeno as meninas e coordeno as caixinhas de som. Tá certo, Julhão? Então tem as placas aqui, então daqui a pouco tem mais umas ali.